Foi um jogo muito difícil, a equipe deles soube fazer muito bem a vantagem numérica no segundo tempo, 5 contra 4, nós tivemos um pouco de dificuldade, mas graças a Deus que nós saímos com essa vitória e já estamos bem caminhados na classificação e agora terminar bem contra o Barracas, um jogo difícil que será amanhã e vamos terminar bem essa primeira fase para ir com tudo para os playoffs.